E na cozinha tem a Caroline, da comida da K. Caroline, eu vi aqui várias coisas na cozinha. E aí eu disse, meu Deus, o que ela vai fazer hoje de delícia pra gente? Hoje? Bom dia, Carla. Bom dia, tudo bem? Primeira vez que você tá aqui no programa. Primeira vez. É um prazer te receber, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Ai, foi uma trajetória bem diferente. O que você fazia antes? Eu trabalhava no comércio e aí eu mudei recentemente pro condomínio e do nada surgiu as quentinhas. Olha só. E aí naquela correria das quentinhas, todo mundo perguntando o que tinha mais, aí comecei a fazer tira gosto. E lá em casa todo mundo... Antes você não fazia nada? Não. A respeito de cozinhar? Não, cozinhava em casa mesmo. Pra você mesmo. Olha aí, tá vendo, gente, como surgem aí as oportunidades e tudo mais. Adoro contar histórias, porque histórias incentivam outras histórias, né? E aí hoje a gente conta da cá. Muito bacana. Então tá com pouco tempo que você realmente decidiu e saiu do comércio? Saí do comércio, tô só nas quentinhas. Olha aí, tá lindo, que tudo. E sai demais. É? Demais, meu Deus. E lá em casa todo mundo já gostava de macarronada. Aham. E eu amo camarão. Aí eu, gente, vou criar uma macarronada de camarão. Gente, eu vou criar uma macarronada de camarão pra gente. Ai, eu nem queria. Não. Ai, mentira. Cara, que bacana. Adoro saber realmente, assim, que tem pessoas que têm coragem de virar a chave, né? De sair daquela zona de conforto. Colocar a mesma cara. E assim foi com você, né? É, nunca é fácil, cara. Isso é o que eu quero te dizer. E nunca é fácil, né, gente? Mas a gente tem que ter coragem, tem que acreditar no nosso potencial, acreditar que tudo vai dar certo e o universo conspira. Amém. Né? E olha aí o universo conspirando. Já deu, foi sucesso. Já é sucesso. Ai, demais. Então, vamos ver os ingredientes. Aí a gente prepara uma cartelinha da receita pra compartilhar com você aí de casa, pra você também fazer aí na sua casa. Ó, tem 300 gramas de macarrão, né? Da sua preferência. Pode ser qualquer um, cara? Pode, pode sim. 200 gramas de camarão sem casca, 300 gramas de leite, creme de leite, queijo mussarela, requeijão, tomate a gosto, alho e pra temperar, né? Sim. Margarina, uma colher de óleo, sal a gosto e orégano. Adoro tudo que você colocou aí na nossa recetinha. E é tudo muito simples. Tudo muito simples. Então, já já eu volto que você vai dar aquela cozinhada aqui, né? Então tá, termina aqui. Já já eu volto pra gente já trazer mais dicas aí de como preparo da nossa receita do dia. Ela já fechou o macarrão. Presta atenção. Eita, Cá, Cá. Mas, Cá, vai que não tá pronta ainda não. Não tá pronta ainda não, né? Não, não. Mas eu fiquei curiosa. Qual é esse macarrão aqui, Cá? Esse daí é o Fetutine. Fetutine, né? Sim. Bom, a dificuldade de fazer o macarrão, Cá, pra não grudar, porque eu vi que ele tá tão soltinho. É 15 minutinhos. A água ferver, você conta 5 minutos. É o tempo que ele dá aquela fervurazinha. Cá o dente, né? Isso. E o segredo é tá mexendo. Semana passada a gente recebeu aqui um outro chefe, né? E ele ensinou pra gente aí. Aí, realmente, olha aí, gente. Ó, só ficar de olho mesmo, né, Cá? Meu Deus, mas tá uma delícia aqui. Só de olhando, mas tá longe, tá pronto. Tá, ainda falta o molho ainda. Mãe, meu almoço tá garantido hoje, né? O que mais que a gente vai fazer aí pro molho? No molho vai o creme de leite, o requeijão, tomate a gosto, milho verde, angosta e requeijão. Você já vai colocar aí? Vou. Então bora lá, vamos fazer o pessoal de casa ver também, tá bom? Você desligou o fogo, você deu só... O camarão foi só um... Passado no quê? Isso, no alho e óleo. E óleo, né? E não pode deixar muito tempo. Não, é só pra dourar. Dá aquela dourada nele, aí bota o macarrão. Porque o segredo é justamente o macarrão dar aquela cozinhada junto com o camarão. Que pega aquele gostinho. Que pega o gosto. Eita, delícia. Aí depois é só a gente bota o creme. Cá, você tá atendendo agora só... Pode ir fazendo. Você tá atendendo só delivery? Só. Só no delivery, né, gente? Por enquanto, só delivery. Coloca o Instagram aí dela, né? Comidas da K. Comidas da K, né? Pra você aí já pedir... Não tá afim de cozinhar, não? Não dá pra fazer só comida? Tem nada não. Faz não. Tem que tinha. Tem tiragosto. Né? Tem macarronada. Tem tiragosto também? Tem. Ai, que ótimo. Camarão. Vai fazer uma... Como é que eu digo? Vai fazer uma recepção em casa e não quer cozinhar? Você faz todo tiragosto? Só faço. Já gostei. Jantares, casamento, tudo. A gente já faz tudo. Tudo. Você trabalha daquela forma, tipo... A gente vai receber em casa e você vai estar lá como a personal chef? Sim. Com certeza. Achei tudo. Massa, né? Personal chef. Ok. Cá, vou te convidar pra ir lá em casa. Pronto, pode convidar. Já amei. Meu Deus, ó. A boca tá cheia d'água. Menina do céu. O que você botou aí dentro? Só... Ela não me espera não, rapaz, logo. Ela vai ficar babando aqui em cima, né? Lógico. Eita, mulher. Foi o creme de leite, o requeijão, o queijo mussarela, milho e tomate. Eita, creme de leite, requeijão. Aí, só deixar ela pegar mais fogo. Só dar o cozimento dela cinco minutinhos mexendo, pronto. Gente, que delícia. Olha aí o queijo, ó. Menina, que a tua arrasa. O que mais que você faz lá, hein, Cá? Lá a gente trabalha com panelada. E o segredo, panelada, eu não gosto de panelada. Mas você faz deliciosa. Mas eu aprendi a fazer a panelada com a minha tia, pra me poder vender a panelada. Eu adoro panelada, viu, Cá? Adoro panelada. Mas pôs de pedido, e tem prova vizinho. Bom, gente, você vai estar funcionando esse final de semana? Vou, sim. Vai estar funcionando, né? A gente trabalha, vai funcionar toda a semana santa. Ah, olha aí, gente. Então, se você não souber onde fazer a sua encomenda, já encomenda com a Ká. Já encomenda. O seu almoço, né? Pra você receber. Se vai receber alguém em casa, você também não vai receber. Se tu não tá afim de cozinhar, pede na Ká, que é muito mais fácil, né? Exatamente. Olha aqui, finalizamos, né? Gente, que delícia e que pratão, hein, minha filha? Meu Deus do céu. Ó, eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua participação junto ao nosso programa. Paz aí nesse momento de semana santa, tá bom? E a gente se encontra aqui com mais Bom Demais. Beijo, ó.